O governador Romeu Zema anunciou 560 milhões de reais para ações nas cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais. A informação foi dada durante a agenda em Raposos, região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade foi diretamente afetada pela cheia do Rio das Velhas e está em situação de emergência por causa das enchentes. Cerca de 60% do município está inundado. O estado terá condições de estar destinando às pessoas e às áreas afetadas um valor de 560 milhões de reais. Uma parte expressiva será para reconstruir aquilo que foi destruído. Nós tivemos muitas rodovias, muitas vias afetadas no estado por deslizamento e precisamos reestabelecer essas vias. Será também aplicado nas questões humanitárias. Nós vamos ter um tratamento especial para aquelas pessoas que tiveram as suas casas destruídas, que vão receber uma ajuda até que essa situação seja definida. O governador ressaltou ainda que o estado solicitou outros quase 940 milhões de reais ao governo federal para apoiar os municípios afetados. Já solicitamos ao governo federal 940 milhões de reais em termos de ajuda em todos os sentidos para a reconstrução do estado e a nossa defesa civil está dando apoio, assistência aos municípios no sentido de que os mesmos formalizem os laudos técnicos, enviem os orçamentos de tudo aquilo que foi danificado. Porque precisamos documentar muito bem tudo o que aconteceu para que tenhamos acesso a essa verba federal que exige toda essa burocracia. De acordo com o último balanço da defesa civil, 376 cidades mineiras estão em situação de emergência por causa das chuvas, o que corresponde a 44% do estado. Mais de 40 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas. Também foram registradas 25 mortes. Em Raposos, o governador esteve em alguns locais diretamente atingidos pela chuva e que vão precisar ser reconstruídos. Ele estava acompanhado do prefeito da cidade, Serginho da Bota, do coordenador estadual da defesa civil, coronel Oswaldo Marques, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Edgar Estevo, da Agência Minas, Sônia Nery.